Fala moleques bonecas, beleza? Rezende veio aqui trazer pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um Minecraft Troll Sim galera, estamos aqui nessa série Sensacional que vocês gostam pra caramba E mano, sério A trollada de hoje vai ser muito, 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 muito top No caso vai ser TP pro Void Sim, a ideia quem deu foi o Carlos Henrique Galera, o Carlos Henrique falou Rezende, por que você não dá TP pros caras? TP dos caras pro Void Então é isso que eu vou fazer Eu vou mostrar pra vocês como que vai funcionar TP Rezende e Evil Aliás, eu tenho já marcado aqui, ó Esse daqui, ó Esse daqui, ó Só que ao invés de ser eu Eu vou colocar o nome de quem vai jogar comigo, entendeu? Então todas as vezes que a pessoa for me atacar Eu vou pegar e vou fazer isso Aí ela vai cair e vai cair no Void Entendeu? Então vai ser muito, muito, muito massa Eu quero ver muito o choro da galera Porque sério, eles vão chorar demais E aí se vocês estão caindo aqui de paraquedas Se vocês surgiram no meu vídeo aqui Me devem estar perguntando O que ele tá falando? O que ele tá fazendo? Gente, Minecraft Troll É uma série que eu tenho aqui no canal Que eu tenho o objetivo de trollar os meus amigos Então eu chamo eles pra jogar algum minigame do Minecraft e tal E eu trolo eles no vídeo Sem eles terem a mínima ideia do que tá acontecendo, entendeu? Na maioria das vezes São trollagens que vocês colocam nos comentários Por exemplo, igual o Carlos Henrique fez Carlos Henrique colocou essa ideia nos comentários Peguei o nome dele Falei o nome dele aqui E vou usar a ideia dele Então se vocês quiserem que aconteça o mesmo com vocês É só você comentar aí na aba dos comentários Ok? Só isso Muito simples, muito fácil, muito tranquilo Ok? Então, bom Gente Eu acho que vai ser isso que a gente vai fazer Né? Eu preciso salvar o nome da galera Mas isso eu vou salvar Quando eu tiver Já com o pessoal aqui no servidor E vale lembrar também Que as coordenadas é Menos 2.395 Zero Menos 1.133 Que no caso Ai, droga A gente vai ser teleportado No caso Ali naquele meio Não sei se vocês conseguiram ver Mas ali tem um meio Que nos leva pro void Ok? Então é exatamente aqui Que a gente vai ter esse teleporte Então É essa a trollagem de hoje galera Agora sim Vamos chamar os meus amigos Pra jogarem comigo Porque essa trollagem Vai ser muito, muito, muito boa Tá Ai meu Deus Eu sempre esqueço Da spawn point É, vê se não dá spawn point Do lado da Do lado do top Sim, eu vou começar a gravar agora Vai 3, 2, 1 E Gravando Fala moleques e bonecas Beleza? Rezende Viu aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera Dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um cubão de like block E hoje eu tô aqui na presença do Rick Salve pessoal Aqui quem fala é o Rick Marim Tô também com o Keybox Fala galera Isso aqui é o Keybox E também estou com a Miss Olha aí pessoal Aqui é Miss Pinguina Bom gente O objetivo do cubão de like block É simples É destruir os totens inimigos O totem que sobreviver É o do grande vencedor Hoje nós estamos com o tema De Tom e Jerry Tom e Jerry Tom e Jerry Mano Sério Todo mundo já assistiu Essa Essa Desenha muito top Né mano Muito top mesmo Então Beleza Rick já tá tomando Perda no totem Que que é isso Nossa mano O jogo nem começou Cara O maluco Bom Ok galera Entrou em choque Então Vamos lá Vamos começar essa parada Em 3 2 1 E valendo Ai meu Deus Nossa Já explodiu tudo Nossa Já peguei a melhor espada do jogo Não Ah Só isso Só a melhor espada do jogo Mais nada Só peguei a melhor espada do jogo Ah beleza Dima velho Tô precisando de Dima Ah que que O Kingbox Estou precisando de Dima Quem não está meu amigo Só você né Quem não está Você mano Só você tá de boa Confere aí Se você tá precisando de Dima Pior que eu tô Ah mano Resende não dá É afelação parece Calma aí Deus Fiz coisas erradas aqui Resende é pelo menos Não tem lógica não Ok 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 Ai mano Não Não Droga Que isso Nossa mano Eu odeio esses bichos Eu também odeio esses bichos Eu odeio esses bichos Eu odeio essa parada Calma aí Aqui Item do bom Não Que isso Boa 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 Vixi Dropei minha picareta Mano Oh Oh Diamante 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 Agora eu tô bem Que bloco bugado Agora eu tô bem Pra caramba Calma aí Opa Opa Olha o quão perto Que o Ghast chegou a destruir meu totem Meu Deus Eu ainda continuo acreditando que o Residente controla o Ghast Mano se um dia eu der pra fazer isso eu juro que eu vou te falar Ah mano Bob não velho eu não gosto de Bob Meu Deus Vou o que Residente? Começa não Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Começa não Isso aí é azar Maré de azar velho Maré? A famosa maré? Não Pide da mãe Ele fica cansando mano enquanto me mata Ele é muito pide da mãe Não Não Ai que bloco O spawn point tá bugado Calma lá não vem na maldade comigo não Sério Não é sério 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 Vou ter que dar spawn point do outro lado Calma aí Ai meu Deus Deixa eu dar spawn point Aê Calma Calma Tá difícil O spawn point Ué Spawn point Eu acho que eu laguei aqui O que que houve? Nossa os caras já arregaçaram o teu totem Hahahaha Oh na moral os caras foram ser Que isso que aconteceu Que box foi aí Eu caí do nada mano Que box foi aí e te arrebentou Eu não Eu tô que nem aí Nem vem Nem vem Nem vem Eu falei que tava arrumando o spawn point Hahahaha Hahahaha Zuada Zuada Tá rindo o rezende Juro mano Eu vou te fazer uma doação aqui ó Vou te dar um Dima aqui pra você não falar que eu sou ruim Não, não, não Nem vem Ô zoado Meu bagulho tava inteiro aqui do nada Sai, sai, sai Só sei que a Miss tá indo pro estouro Zoado Não, zoado Não, zoado Zoado Zoado, zoado Não, zoado Sai, 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 sai Sai O cara tá na maldade Eu fui dar um diamante pro cara O cara tá me expulsando ainda dele mano Não é Os cara tá na maldade comigo Ô Miss Ô Miss Coloca Olha a minha Que isso mano Que isso mano Que isso cara Coloca lá seus blocos de novo que eu não sabia que você tava lá embaixo Vai lá Vai lá Não, que boxe, que boxe Deixa ela colocar os blocos de novo Colocou Colocou E eu Eu também Não te pôr na ilha dela não lá, é na toa mesmo Eu vou botar os meus de volta também O que? Pode colocar, pode colocar Você colocou 3 então Coloca 3 então Nossa, a ideia de filminha bugou legal aqui agora Você não tinha mais 3 blocos não, Rick Eu lembro Eu tinha uns 3 blocos Calma aí, deixa eu tentar Pode colocar aí, Miss É, mas 3 blocos É, mas 3 blocos Você tinha 5 blocos Pronto Corri 3 blocos Ah, então eu tinha 5 blocos Eu não entendi que 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 boxe Ô, que boxe Parou O que que adianta? Agora eu posso ir né, velho? Oi, os cara mano Oi, vem Bate esse que boxe, vai lá Oi, os cara mano Bate mesmo, sem dó, velho Ai, eles estão focando Olha, tem que se correr que boxe tá intacto Olha, não tem que se correr que boxe tá intacto Ah, tampouco que não Tô Cai ó Cai, ó Cai Ai, tô lascado mano Estou zoando, mas já me fez Olha a Miss vindo pro estouro GG Miss Primeira vez que eu elimino Alguém nessa vida O que box tá pedindo né mano É que ele tá intacto lá Né Não mas o Rick vem cá Sério Então GG Rick Ah mano Obrigado Resende What the fuck Beleza Mano tá dando uns bug de bloco muito escroto O meu também acho que ele empilhou velho Olha isso Olha lá eu dei um pulo e caí no meio dos blocos mano Eu acho que é o devidor Porque eu quem derpilhou e laguei Sei lá como que aconteceu O que que você fala Ué mas por que comigo não aconteceu Será que só porque eu sou host Deve ser Vai saber Cadê o que box O host ultimamente só tem vantagem né velho Alguém tem que matar o que box mano Eu tava matando velho Você me matou Você foi burro Você não esperou Eita pega O cara já chega com essa espada aí Toma o que Resende tá tomando o maior combo Então toma Ih vai cair Oh olé 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 Ih faleceu Nossa moleque Oh essa jogadinha Essa jogadinha da 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 Como que fala Da ender P Sei lá Oxe mano Você deu um pulo Nossa mano Lá é na ilha dele O cara já lavei na mesa Calma 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 Aqui box calma A gente pode conversar Ih mano é calma Calma aqui Pula aqui de novo Pula aqui de novo Pula aqui de novo Aonde Aqui Nossa você tava pulando aí Nesses buracos aí Tô pulando Ai Olha lá Um louco velho Entrou no bloco Buraco bugadaço Que que vocês tão falando velho Deixa eu tentar de novo Será que é o bloco que tá bugado De novo ó De novo Você viu Você viu isso Beleza Opa 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 Calma aí A gente tá bugando o bagulho Calma aí Bugando o que mano Nossa Que olé Que olé mano Oxi Então cai Então cai Então os cachorros A gente tá matando agora Calma De novo Vai gente vai Valeu Se viu Eu tô sendo prejudicado aí Meu irmão Valeu Isso é choro Mano o que que tá acontecendo Nesse mapa Pra mim é choro Pra mim é choro Pra mim é choro Isso aí hein Oxi Opa Não Calma aí Quebrou o seu Cadê o Keybox Mano Por que que o Rezende Parou de bater Na hora que você bugou Ai Nossa Tá morri Quer saber de uma coisa Rick Ele quebrou os blocos dele O que Ele quebrou os blocos Eu quebro mas eu não sou eliminado De novo por Rezende O que que ele fez Ele te matou mano Ele quebrou o Keybox Você tá tirado né Keybox Juro Já era mano Ele prefere morrer do que perder a vida Meu Deus do céu Galera O que que tá acontecendo Nesse mapa Eu morrer mesmo Eu aceitei a morte Doeu menos Sério velho Na moral Eu tava tão bem mano Tava tão bem mano Na moral Eu nunca vi esse Que isso O que Eu buguei bloco Do nada Eu tava voando Dessa vez Oh Tô tudo preto Tô aonde Eta bugou 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 O que aconteceu Mano Eu dei TP no Rezende Ele tá bugado também Eita O que aconteceu mano Tô no preto aqui Na moral O que aconteceu Eu acho que eu tô no void Calma aí mano Corta aí O servidor Ele que tá bugado Não Deu ruim Como assim Como assim Ah buguei Buguei Alguma coisa Alguma coisa Tá com problema Juro Corta Corta aí Não Já foi o vídeo Já foi o vídeo Já foi o vídeo Ah então tá Já foi o vídeo Bom Gente É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Cliquem no gostei E adicionam o vídeo As favoritas Pra ajudar na divulgação Se inscreve aí no canal Se vocês não forem inscritos Ok Segue a gente lá no Instagram Porque vai tá aí no Instagram É isso E é nóis velho Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Mas mano O importante é se inscrever O importante é se inscrever no canal E se alguém souber esse bug aí Escreve no comentário Exatamente Coloca aí nos comentários esse bug Porque esse bug foi estranho demais Toda hora Alguém era teleportado Coisa mais estranha O que? O que você falou aí? O que? O que você falou aí? O que? O teleportado que você falou? Eu acho que não Falei errado Foi mal Vou ativar o chat Calma aí Foi sem querer Mano Ativa o chat Que box Mano Eu já acredito Que merda Eu me entreguei Já tá desconfiado Mano Já tá desconfiado Teleportou nós Eu me entreguei Foi muito sem querer Mas pera Como é que a gente tá vendo Pro void Calma aí Mano Que que é isso Calma Eu vou botar esse bagulho Olha lá Filha da mãe mano Me teleportou de novo Cara Mano Sério Eu me entreguei Vem junto comigo Zoado Eu me entreguei Eu não tô lá Eu tô triste Mano Juro Eu não era pra me entregar Mas tudo bem Bom galera É isso aí Valeu Falou E coloque aí nos comentários Ideias para trollagens Porque essa ideia agora Foi do Narciso Muito boa Valeu cara Falou E Tchau Tchau Tchau